Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruza Não Cabloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui para vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o Ronaldo que diz que o Cruzeiro está na UTI, mas não pensa em desistir da compra da SAF. O clube hoje tem dívida bilionária e tenta com o fenômeno entrar em um padrão responsável de gestão, igual o próprio Ronaldo disse na entrevista coletiva que ele deu aos canais oficiais do Cruzeiro na manhã desta terça-feira, em que ele mesmo afirma que o Cruzeiro não vai gastar mais um tostão do que ele arrecada. E isso aí já era uma coisa que a gente já cobrava há muitos anos, por mais que a gente queira um time forte, a gente quer uma coisa assim, mas sem loucuras, com certeza dá para montar um time qualificado com pouco dinheiro, mas você precisa de mais trabalho e de mais pessoas qualificadas nessa, vamos dizer assim, nessa captação de jogadores. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se você não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando sair vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube, certinho? Então assim, galera, a terça-feira do Cruzeiro começou agitada e a presença de Ronaldo Fenômeno em Belo Horizonte pela primeira vez, desde que o ex-jogador assinou com um termo contratual com a intenção de comprar 90% da Sociedade Anônima do Futebol Celeste, movimenta a rotina no centro de treinamentos da Raposa. Em sua primeira entrevista coletiva, o ex-atacante deu detalhes importantes da situação financeira atual do clube e comparou o caso a um paciente na UTI, né, e ressaltou assim, abre aspas. Na nossa gestão, o que entendemos é que o Cruzeiro tem que gastar somente aquilo que arrecada, infelizmente o cenário hoje é bem complicado, com receitas dos próximos dois anos antecipadas, inclusive já gastas, e encontramos um cenário trágico no clube, mas temos que estancar o sangramento, temos que cuidar. Diria que o Cruzeiro é um paciente em estado grave, na UTI, e que estamos oferecendo o tratamento necessário para que ele saia o mais rápido possível dessa condição, para que o Cruzeiro volte a ser o clube grande que merece ser. E galera, uma das questões mais faladas nos últimos dias foi a provável desistência da compra por parte do fenômeno, e o acordo inicial assinado, que tem meio que um contrato de interesse de compra, prevê a aporte de 400 milhões do clube, que já ultrapassou 1 bilhão de dívidas, e apesar do cenário, como disse o próprio Ronaldo, ser trágico, não há intenção de desistência mesmo, essa possibilidade estando prevista em documento. E ele falou assim, abre aspas, Tecnicamente sim, sobre a possibilidade de desistência da negociação. No contrato há essa saída, mas está longe da minha cabeça e do meu pensamento, desistir do projeto. No momento a gente está num processo de análise do clube, entender o tamanho do buraco, o tamanho da dívida, entender os credores que tem muita coisa por entenderem ainda no clube. Mas o meu desejo é continuar e ficar aqui até fazer com que o clube volte a ser grande como era antes. Foi o que disse o Ronaldo, que chegou a Belo Horizonte no começo da manhã desta terça-feira, junto com a sua comitiva, ele deixou o aeroporto da Pampulha pela saída direita da pista, sem passar por guichês de desembarque e se dirigiu a Toca 2, onde concedeu entrevista. E o ex-jogador tem uma agenda prevista na cidade por até 3 dias, e também ainda tem muita coisa para fazer no cruzeiro, pelo menos hoje, amanhã e depois da manhã. E assim galera, é muito legal a gente ver essa declaração, a gente estava ansioso por ele até falar um pouco com a torcida e um pouco do que o clube vem atravessando hoje, eu acho que isso é importante. E assim, era uma coisa que a gente já entendia, era uma coisa que a gente já falava, o Ronaldo tem sim o direito de poder sair do acordo se ele quiser, mas isso é uma coisa que não deve acontecer, ele mesmo disse que não é o que passa pela cabeça dele. Igual eu disse para vocês, quando você já avança tanto num projeto, já muda tanta coisa, já chegou e vai fazendo tudo novo, é uma coisa que fica até difícil de você sair e falar que não vai mais ajudar, não vai mais comprar o clube e essas coisas. É um negócio, e aí eu acho que faltaria com a palavra. Eu estou do lado do cruzeiro, por mais que sejam medidas que foram tomadas pelo clube, que não são nada populares perante a torcida, eu acho que até é compreensível, igual eu tinha dito para vocês em outros vídeos. E claro, a gente tem que dar essa colher de chá, foi o que o próprio Ronaldo pediu na entrevista, que a torcida meio que dê esse voto de confiança. E eu vou dar esse voto de confiança e vou torcer muito para que o cruzeiro nessa temporada consiga seus objetivos em campo e extra-campo também na parte financeira, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.